Olá galera do canal Manual dos Negócios, meu nome é Wagner, hoje venho com mais dicas para a galera empreendedora mais linda desse Brasil. Vou deixar site para ajudar vocês com mais conteúdo sobre assunto desse vídeo, espero que curta vídeo e se inscreva-se no canal Vamos para Vídeo. Ganhe até 100 reais por dia fazendo brigadeiros. Fazer brigadeiros para vender ainda vale a pena? Dá para ganhar dinheiro de verdade vendendo brigadeiros? Quais são as melhores receitas de brigadeiro para vender? Se você está pensando em vender doces para ganhar um dinheiro extra, eu aposto que deve estar fazendo estas perguntas, então o post de hoje é especial para você. Neste artigo vou te contar por que vale a pena fazer brigadeiros para vender, por onde começar, como escolher o preço certo e como ganhar dinheiro de verdade, fazendo brigadeiros e outros docinhos. Brigadeiros para vender Vale a pena? A resposta é curta e grossa, depende de você. Mas no geral sim, vale muito a pena se você, precisa ganhar mais dinheiro rápido para pagar as contas. Não tem muita experiência na cozinha, está disposta a se dedicar 110% por alguns dias da semana. Mas se você, não quer vencer o medo de vender doces, não quer se comprometer trabalhando na produção e venda dos brigadeiros, é melhor nem com si está na dúvida, aqui vai alguns motivos de por que brigadeiro é o melhor doce para vender e ganhar dinheiro. É uma receita rápida e fácil de fazer, perfeita se você não tem muito tempo ou não tem muita afinidade na cozinha. Sai bem mais barato, se você comparar com outros tipos de doces como trufas e cupcakes. Pode te gerar até 110% de lucro, dependendo da receita e apresentação receita de brigadeiro gourmet. As mais vendidas, a primeira coisa que você precisa fazer se quiser fazer brigadeiros para vender é fazer uma análise da sua concorrência e do mercado também. Fazer essa análise é fundamental para você não ter prejuízo, nem gastar seu tempo fazendo receitas que não vendem. Para ajudar, vou compartilhar aqui 5 receitas mais vendidas de brigadeiro. Brigadeiro gourmet tradicional, feito com chocolate nobre, brigadeiro com recheio de morango, brigadeiro crocante ao leite, beijinho de coco, brigadeiro de leite, ninho com nutella. Mas não vá só pelas sugestões que eu citei aqui. É muito importante espiar a sua concorrência para saber quais sabores e formatos que vendem bastante na sua cidade. Invista em ingredientes de qualidade. Eu sei que essa dica parece óbvia, mas quando o assunto é comida é muito importante investir em ingredientes de qualidade para garantir sabor e te gerar mais vendas e lucro. Trabalhar com ingredientes de péssima qualidade, podem até ser mais baratos no começo, mas não vão te trazer o resultado esperado. E você ainda vai gastar mais tempo para acertar o ponto do brigadeiro, logo vai ter prejuízo. Qualidade é obrigatório para fazer brigadeiros para vender. Top 5 lugares para vender e faturar 100 reais por dia. Se você quer fazer brigadeiros para vender além de fazer as receitas, você precisa estar no lugar certo para vender muito. Isso é o fator decisivo para ganhar dinheiro de verdade ou não, então aqui vai 5 lugares que você pode ir sem medo de errar. São eles. 1. Comércios e escritórios. Sabe aquela empresa que você não trabalha mais? Comece vendendo para seus colegas de trabalho. A venda é garantida. Passe também em lojas vendendo depois do almoço. Tem muita gente que não pode sair dessas lojas e tá louco para comer um docinho. 2. Salões de beleza e estúdios de tatuagem. Uma oportunidade dupla de ganhar dinheiro. Você pode fazer parceria com os donos e fornecer brigadeiros e vender para os clientes que estão esperando e se deixar seu cartão de visita. Pode até ser que receba encomendas para festas futuramente. 3. Escolas de idiomas e cursinhos. Nesses lugares nem sempre a cantina é boa e pode ser uma excelente oportunidade para você vender seus brigadeiros. 4. Rodoviárias, pontos de ônibus ou estação do metro. São lugares cheios de pessoas que podem te ajudar a vender tudo em até 2 horas de trabalho. Vale a pena investir. 5. Redes sociais. Principalmente nos grupos locais do Facebook e Instagram. Diferencie nas embalagens a gente come com os olhos. Lembre-se disso na hora de fazer brigadeiros para vender, porque são a mais pura verdade. Na embalagem vemos a credibilidade, higiene e criatividade fatores indispensáveis para vender bem qualquer tipo de doce. Então capriche na apresentação. Um outro motivo para usar e abusar das embalagens, é que elas aumentam sua margem de lucro e você vai gastar quase nada para fazer. Aposte nas cores e formatos e também em kit de brigadeiros gourmet. Porque estes kits podem ser temáticos e vão te ajudar a vender muito em qualquer data do ano. Então, vamos lá.